Já pensou em participar de uma prova invertida, diferente de tudo o que você já viu e ainda beneficente? Essa prova existe e eu vou te contar tudo a partir de agora! Fala corredores, tudo bem? Bem, estou aqui na praia de Copacabana, meu quintal, para explicar para você um pouquinho sobre a Wings for Life. Uma prova beneficente, diferente de tudo o que você já viu e a prova é uma prova invertida. É, ao invés de você correr para chegar, você corre da linha de chegada. E a linha de chegada nada mais nada menos do que um carro de corrida. Então você tem que correr bastante. Não, calma, não é bem assim. A Wings for Life é uma prova que acontece simultaneamente em vários países do mundo, onde ela tem por característica o carro perseguidor, o catcher car. Onde aqui no Brasil é pilotado pelo Cacá Bueno. É, a Red Bull, que é a patrocinadora da marca, faz essa ação muito bacana, onde todos os países que têm a prova, pilotos patrocinados pela marca, pilotam os seus carros de corrida. E nessa situação totalmente invertida também. Imagina o Cacá Bueno, acostumado a pilotar a 200, 250 km por hora, pilotar um carro a 15. É, o que acontece? A prova tem largada lá no Recreio dos Bandeirantes, que vem sentido ao centro do Rio de Janeiro. E o carro vai largar 30 minutos depois de todos os corredores. Então todo mundo sai da prova, sai. E deu meia hora, pum, o carro começa a partir. E ele começa a 15 km por hora. E em determinado tempo ele vai aumentando ali gradativamente a sua velocidade, até alcançar o maior número de corredores. A prova termina quando ele pegar o último corredor. Então o objetivo é ficar o mais longe possível do carro. Bacaníssima, né? A prova tem valor totalmente revertido para a pesquisa de doença de medula espinhal. Ela acontece simultaneamente em vários países do mundo. Então se você está correndo aqui no Brasil, você está correndo contra, inclusive, um cara na Nova Zelândia, no Japão, na China, nos Estados Unidos. E cada país no seu horário. Aqui no Brasil vai acontecer esse ano, a partir das 8 horas da manhã, com a largada. No recreio, como eu disse, vai passar por aqui, por Copacabana, entre o quilômetro 31 e o 35, vai passar por aqui. Então se você estiver com bastante velocidade, você vai chegar até aqui. Caso contrário, pelo carro te pegar lá para trás, fim de prova. E aí, não é simplesmente você ficar abandonado. Vai ter vários pontos. Quando terão ônibus, os ônibus vão te resgatar, te levar até a linha de largada. Mas essa prova também tem um negócio muito bacana. Onde você pode fazer seu treino para ela. É. Inclusive, eu vou fazer o meu treino agora, fazendo essa mesma coisa. E convidei alguns canais de vários locais, de várias regiões aqui do Brasil. Para os amigos meus. Para poder fazer a mesma coisa. Vamos utilizar o aplicativo da prova. Que já está disponível, tanto para quem tem Android, como para quem tem iOS. E vamos fazer um treino, na real. Para ver quanto tempo demoraria para o carro pegar a gente. Beleza? Então, eu vou disparar o meu treino a partir de agora. E, galera. Entra na bagunça aí. Vamos ver quem é que vai fazer a maior distância dos canais. Beleza? Então, está valendo. Bora, galera. Olá, corredores e corredores. Oi, Silvio. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Polly, do canal Corrê da Mulher. E agora são quase sete horas. E eu estou saindo para correr aqui em Manaus. E eu vou usar o aplicativo da Wings for Life. E vou mostrar aqui para vocês como que vai ser. Quantos quilômetros eu vou conseguir correr para ele me alcançar. Beijo. Até daqui a pouco. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Valendo! O Ketircar está... Trinta minutos longe. Oi, gente. Voltei. A rua me pegou. Deu oito quilômetros e meio. E acho que eu não ganhei, né, Silvio? Mas é isso aí. Quem não conhece tão Corrida Mulher, vai lá no canal, se inscreve, curte os vídeos, assiste, né? Para curtir. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Tchau. Fala, corredores. Eu sou o Guilherme Preto do Por Falar em Corrida. E eu estou aqui em Florianópolis, onde aconteceu a primeira edição da Wings for Life World Run. E eu posso dizer para vocês que tanto pelo formato do carro captura, quanto pelo astral da prova e pela causa, vale muito a pena participar. E esse foi um dos melhores eventos de corrida que eu já pude participar nesses meus anos de corrida. Então, quem puder, vai lá, faz a inscrição, participa da prova. Por Falar em Corrida, vai estar representado lá pelo Enio. Eu vou aqui treinar com o aplicativo da Wings for Life e vamos ver o que vai ser esse treino de hoje. Fiz de treino. Vamos ver o que deu no aplicativo. 7,730. Eu ainda estou aqui a 4,6 km na frente do carro. Vou concluir o treino. Terminar. E foi. Um abraço aí para o programa Quilometragem. A gente fica por aqui. Curtam lá o Por Falar em Corrida. Obrigado. Tchau. E aí galera, eu sou o Neto. Eu sou a Vanessa e nós somos um atleta. E hoje nós vamos fazer aqui uma corridinha com o aplicativo da Wings for Life. Vamos ver o quanto a gente vai percorrer para testar o aplicativo. Acompanha a gente aí nesse teste. O carro do aplicativo pegou a gente com mais ou menos 10,6 km. A gente fechou o percurso. E esse foi o aplicativo da Wings for Life. Foi muito legal e foi bom que a gente correu aqui na Orla de Jacarecica, aqui em Alagoas. Se você não conhece, venha conhecer aqui em Alagoas e conhecer esse casal do atleta. Aproveita também se você não for inscrito para se inscrever no nosso canal. É isso aí, um beijo para todos, galera. E eu espero que vocês tenham gostado de correr conosco nesse ritmo confortável, tranquilo, gostoso na Orla de Alagoas. Valeu! Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tobias, eu sou do canal Correndo Mais. Estou aqui em Rio Preto, Minas, cara. E hoje eu vou fazer um treino onde eu também vou mostrar para vocês que em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar, qualquer lugar do mundo, você também pode correr a Wings for Life com a gente, beleza? Então eu estou partindo para o meu treino longo, vou abrir o aplicativo e vou mostrar tudo para vocês. Vamos embora! Bom se ligar aqui, olha o carrinho aqui. Tem uma linha e você. Daqui a 30 minutos o carro sai e ele vai tentar pegar a gente. Vamos ver até onde a gente consegue. Vou mostrar para vocês agora 49 metros. O carro vai me alcançar, vai acabar a minha corrida. Se você está no ritmo desse, que eu estou fazendo no longão hoje, eu deixei de descer no meu ritmo, você já sabe a quilometragem que você vai fazer. 10, olha, vai passar o carro. O Ketterkart pegou, parabéns, distância 10,9 quilômetros. Tempo, hora 13 minutos. Você que corre com você, acompanha o seu live em qualquer lugar do mundo, para quem realmente precisa, beleza? Tamo junto. Silvio, foi um prazer e uma honra sempre participar do quilometragem. Quando precisar, é só falar, meus queridos. Um grande beijo, um grande abraço. Esse foi o simulado da Wings for Live. Valeu, tchau. Bem, pessoal, finalizei meu treino. Vou mostrar para vocês agora a distância que eu consegui percorrer. Saca só. Deu aí quase 12,5 quilômetros. O carro me pegou. E entre todos os canais, eu obtive maior distância. Ah, então se fosse na prova, eu seria o vencedor. Não, é brincadeira. Mas é muito bacana porque você pode fazer no dia da prova. Você não vai estar aqui no Rio, você pode baixar o aplicativo, quando for às 8 horas da manhã, horário de Brasília, você largar aí onde você estiver e participar da prova. Vou deixar aqui então o link da prova, para você poder se inscrever. As pensões estão abertas ainda. Corre que está acabando. É uma prova com conceito diferente. E depois falar que você correu contra um carro de corrida. Ninguém vai acreditar, mas você pode mostrar sua foto depois lá e falar assim, eu fui mais rápido com o carro até que ele me pegou. Muito bacana, né? Então, queria agradecer meus amigos que participaram dessa brincadeira dos canais. A Poli lá de Manaus, do Corrida Mulher. O Guilherme Preto, lá de Santa Catarina, do Por Falar em Corrida. Meus amigos Neto e Vanessa, lá de Maceió, com o atleta. E o Tobias, que já aparece várias vezes aqui no canal. Meu grande amigo aqui de Rio Preto, pertinho, que inclusive vai correr a prova comigo no dia. Quer correr a prova junto com a gente? Está aqui embaixo o link para achar tudo sobre a prova. Inclusive, você pode fazer uma simulação de como você corre hoje, por exemplo, o seu Face. Quanto tempo demoraria para o carro te alcançar e aí finalizar a sua prova? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que está buscando uma prova diferente. Aquele amigo que está com preguiça de correr. Quer fazer algum treino diferente. Inclusive, se você vai correr a Maratona do Rio, esse é o percurso da Maratona do Rio. Uma pequena diferença aí de um ou dois quilômetros que não vai até o final da praia e volta, onde ela sai do recreio e vai em sentido centro. E ao invés de terminar no aterro, ela continua até o Museu da Manhã, se você correr mais do que 50 quilômetros. Está desafiado, hein? Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, uma quilometragem, para ficar bem fácil. Programa, uma quilometragem, tudo junto. Dá aquela manopla para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos diferentes, de provas bacanas como essa. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É muito importante você poder não perder nenhum conteúdo. E o mais importante, essa prova, ela tem equipe. E nós montamos a nossa equipe do programa quilometragem. Então, se você já está inscrito na prova, ou você for se inscrever, coloca lá que você faz parte da equipe do programa quilometragem. E aí, vamos tentar fazer a maior distância, com o maior número de pessoas. E ser premiado no final. Olha que bacana! Já pensou? E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.